Meu amor, minha coisa linda, como é que a senhora está? A senhora está bem? E como é que está o seu verão? Vocês estão gostando desse calorão, dessa chuvarada, gente? Chuvarada? Chuva é bom, minha avó dizia. Se não chover, você não come, e é muito verdade. Mas a chuva esse ano tem me preocupado, né? Algumas cidades, alguns estados, então assim, gente, oremos pelos estados que estão aí sofrendo com a chuva, né? Mas o valor tá aí. E hoje eu trouxe cinco perfumes pra você usar nesse verãozão, né? Que verão no Brasil é verão. Com chuva ou sem chuva é verãozão. Então eu trouxe uns perfumes fresquinhos, gostosinhos, aquele que a gente gosta, né? Refrescante. Deixe o like se você é uma perfumeira. Sou perfumeira, eu amo perfume, estou sempre comprando, adoro testar. Estou no shopping, saio provando todos os perfumes da brasileira, porque eu sou dessa, eu faço isso, gente. Então bora lá conversar sobre cinco perfumes para o nosso verãozão. Eu vou começar com um perfume que eu gosto dele. Eu vou falar pra você que eu amo. Não, mas eu gosto. Principalmente que o ano tá muito, muito quente, porque ele lembra muito, ele é muito frescor, ele é muito fresco. Ele é cheiro de mato. Cheiro de mato, cheiro de selva, cheiro de verão. Frescor, 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 tá? Eu não amo esse perfume, mas eu gosto e eu uso quando tá muito quente, que é o Estorac da Natura Ecos. Esse verdinho aqui, ó. Gosto muito deles, mas não amo. Tem o Estorac da Natura Ecos que eu vou mostrar pra vocês que eu amo mais. Mas ele, gente, é um perfume, pra quem gosta de aquele cheiro de mato, é esse daqui, tá? Ele tem muito cheirinho. Olha, ele é muito gostoso, gente. Ele é gostoso. Mas eu gosto de perfume doce, né? Eu gosto de perfume doce. E ele não é doce, ele tem cheiro de mato mesmo. É aquele frescor, cheiro de matinho. Então assim, eu gosto de usar ele quando tá muito, muito, muito calor e antes de dormir. Ou em casa mesmo. Aquela coisa de rotina, sabe? Eu gosto de usar ele mais na minha rotina do dia a dia ou pra dormir, que eu gosto de dormir. Eu dormi fresquinho, acabei de tomar um banho, então eu gosto muito dele pra isso, tá? Esse é o Estorac da Natura Ecos Frescor. Olha, frescor, tá bom? Esse daqui tá sendo o meu preferido. Faz pouco tempo que eu uso ele. Tem pouquinho tempo que eu comprei. Vim com resenha e tudo mais. Mas depois que eu fiz a resenha, não parei mais de usar porque eu tô apaixonada nele. Já é um fresco que eu gosto porque já é um fresquinho pro lado doce. Que é qual? Cor blanca serente. Esse daqui, da Senhora Avon. Olha só onde ele já tá, tá vendo? Tem um dia que eu tenho ele umas duas semanas, uma semana e meia. Tenho usado ele todos os dias pra ir pra igreja, pra ir pro estúdio, pra ir no mercado. Porque ele é muito fresquinho, muito gostoso. Aquele docinho bem fresquinho, sabe? Não é aquele docinho joativo, não é um doce fresh que eu amo, sou apaixonada. E esse por blanca tá me surpreendendo. Ótima durabilidade. Aliás, todos que eu vou falar pra vocês aqui tem uma ótima durabilidade, todos. E ele também tem uma ótima durabilidade. Todos passaram o teste do chuveiro. Se você não sabe qual é o teste do chuveiro, um parênteses. É quando a gente passa o dia inteiro com perfume. E quando a gente vai tomar banho à noite, no final do dia, voltando do serviço, voltando daquele dia corrido. Nós vamos pro chuveiro? O cheiro do perfume exala no vapor do chuveiro. Pronto, o perfume é bom. Perfume é maravilhoso. Perfume é duradouro na pele. E todos que eu vou falar aqui tem essa fixação, tem essa durabilidade. E esse seriamente não foi diferente. Tenho usado bastante. É tá sendo o meu preferido do mês de janeiro. Porque é o que eu mais tô usando. E é sobre isso, tá? Pode comprar sem medo esse perfuminho aqui. Porque ele é barato. E muito bom. Outro da Natura que eu gosto demais. Demais. Eu acho que antes desse Pur Blanca chegar, esse que eu tava usando mais. Mas eu continuo usando muito ele. Inclusive tá acabando. Que é qual? Stink da Natura também. Linha Frescor também. Olha a diferença. Olha onde ele já tá. Já passou da metade. Porque esse perfume, gente. É aquela mulher que gosta de frescor rico. Né? É aquela mulher que gosta de perfumes fresh. Mas que ela é rica. Entendeu? Porque tem cheiro de mulher rica. Verão rico. Verão rico nas Maldivas. É esse daqui. Verão, tá? Maldivas não. Verão rico em Fernando de Noronha. Pronto. Você tem que usar esse perfume, gente. É a mulher rica de Fernando de Noronha que tá usando esse perfume aqui. Tenho certeza. Leve. Gostoso. Um docinho diferenciado. O doce dele é diferente de tudo que eu já exalei na minha vida, gente. É um docinho de mulher rica mesmo. Frescor rico. Stink da Natura Ecos. Muito bom. Muito maravilhoso pra esse verão. Com certeza você vai chamar a atenção aonde você for com esse perfume. Porque ele é delicioso. Ele é único. Único, único, único. Maravilhoso. Stink. Indico assim, ó. De olhos fechados. Esse que eu vou mostrar pra vocês. Ele não é só pro verão. É um perfume. Eu trouxe ele exatamente por isso. Que você pode usar tanto no verão quanto nas outras estações do ano. Porque ele combina com todas as estações. Que é qual? O Marcele da Abelha Rainha. Olha onde já tá o meu, gente. Já tá acabando. Fala pra vocês. Eu uso tudo. Tudo eu uso. Esse que me enviou, inclusive, foi a Neia Distribuidora. Beijo Neia. Que tem a Pronto Entré aí na lojinha dela. Muito boa. Ela tem tudo lá da Abelha Rainha, caso vocês queiram. Tá linkada aqui embaixo. E ela que me mandou na época. E, gente, ele é um perfume que combina com qualquer estação. Olha que delícia. Qualquer estação. Dá pra você lá no verão, primavera, outono, inverno. Ele é muito gostoso, tá? Só que ele é um perfume que eu não usaria ele no verão, durante o dia. Eu usaria à noite. Quando eu fosse pra igreja à noite. Um passeio na beira da praia à noite. Pra jantar, comer um açaí. Eu usaria ele. Durante o dia, pra pegar metrô e ônibus. Eu não usaria. Ele não é um perfume super doce, super forte. Não. Mas vocês estão me entendendo? Esses daqui, ó, daria pra usar no metrô. Enfim. Mas esse ainda não. Sabe? Porque, como vai juntar muita gente, vai abafar. Então, é um perfume pra você usar. Pode usar no verão. Mas ao ar livre, pra dar um passeio. Alguma coisa assim. Tá bom? Mas ele é maravilhoso. Dá sim pra usar em todas as estações do ano. Ótima durabilidade. Ótima fixação. Perfume divino. Também com uma fragrância diferenciada. Sim, senhora. Muito gostoso. Muito maravilhoso. É um dos meus perfumes preferidos da marca, gente. Eu amo. Indico demais. E por último, tá sendo meu amorzinho. Sabe aquele perfuminho que você... Ai, você não quer. Aquele dia você não tá afim de perfumes... Mesmo sendo fresh, perfume forte. Não. Você quer um perfume leve, que fixa bem. Você vai sentir mais que as pessoas. Entendeu? Mais ou menos. Eu estou apaixonada nesse Avon Aqua Vibe Lavanda e Baunilha. Tá? Embora ele ainda tá cheio, né? Ainda tá cheio. Porque eu tô usando o outro. Mas esse daqui eu uso ele de vez em quando. E, gente. Que delícia de perfume. Que delícia. Um body splash delicioso. Assim que você passa no corpo, na pele, ele tem mais cheiro de lavanda do que de baunilha. Mas depois que ele vai secando, olha, a baunilha vem. Nossa, gente. É uma delícia esse perfume. Sério. Acho que da linha toda da Aqua Vibe tá sendo um dos meus preferidos. Lavanda Alma Mix Lavanda e Baunilha. É uma edição especial. Então, se você gosta desse cheirinho assim da Avon, esses perfuminhos mais leves, que você sente mais do que as pessoas... Ai, que delícia! Pode comprar esse daqui, lavanda do baunilha. Porque ele é muito gostoso. Muito gostoso. Pra passar a noite antes de dormir, sabe? Toma um banho. Quer ficar relaxadinho em casa de boa. Toma um banho fresquinho e passa ele. Não tem coisa melhor, minha gente. Não tem. É um perfume baratinho, fácil acesso, né? E bem gostoso. Uma ótima fixação. Levinho, docinho, fresquinho. Delícioso. Os nossos cinco perfumes para o verão. Não vou pegar todos, senão eu vou derrubar, gente. Não, não vou pegar desastrada. Cinco perfuminhos para o verão. Comenta aí qual que vocês gostam, qual que vocês têm. Qual vocês me indicam? Indica perfuminho aí, fresquinho. A gente vai dar tudo certo no verão, não vai ficar muito forte. Comenta aí bastante, tá bom? Vai no meu Instagram, porque ela também tem dicas de perfume. Tem videozinhos, fotos. Então vão lá, tá bom? Sejam muito bem-vindos, inclusive. É isso, minha vida. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo nesse coração lindo, maravilhoso, que eu amo. E a gente se encontra no próximo vídeo. Se encontra aqui amanhã. Te espero. Beijão e até lá.